Olha isso aqui, um caminhão tanque carregado com combustível chegou ontem à tarde em Poços de Caldas. Horas antes, uma enorme fila já havia se formado em volta do posto. A Juliana Coleta acompanhou. Vamos ver, balança aí. A informação de que neste posto de combustível chegaria etanol e gasolina se espalhou rapidamente pela cidade e uma multidão de gente veio até aqui na expectativa de conseguir pelo menos um pouco de combustível. A informação que a gente teve é que primeiro as ambulâncias, aqui como a motolância do SAMU, acabou de ser abastecida e também carros oficiais aqui, como esse do DMAI, por exemplo, que está aguardando aqui também para ser abastecido e depois o abastecimento será liberado para os motociclistas e também para os motoristas. Essa bomba aqui, por exemplo, já foi liberada para os motociclistas. Eles estão tentando organizar ali a fila, olha só. Vamos tentar conversar aqui com o motociclista. Tudo bem? O senhor estava com o tanque zerado? Estava no zero, não tinha nada. Ainda bem que saiu a gasolina agora. Quanto tempo o senhor ficou aí? Fiquei umas três horas aqui ou mais, mas até que enfim deu certo. E agora quanto o senhor conseguiu colocar? R$ 25,00, o mínimo. Isso dura quanto tempo? Uns dois dias, três dias. Eu vou tentar, né? Daí para mais, vou tentar. Agora, além desse pessoal que a gente consegue ver aqui, tem muita gente. A fila já deu a volta no quarteirão. Tem muita gente, inclusive, está em pane seca, com carros sem combustível, parados aqui. Não sabem o que vão fazer. A fila já atinge mais de 10 quilômetros. Os motociclistas agora tentam organizar uma fila, que na verdade já não tem mais fila. Depois que os motociclistas forem atendidos aqui, começa a fila de carro. A polícia militar continua aqui no poço, na tentativa de fazer a segurança aqui do local. Como a gente pôde observar, o clima é tenso, os ânimos estão exaltados. Os policiais militares, pedi para o Ed mostrar aqui para a gente, olha só. Os policiais militares estão todos aqui. Tem mais policiais do outro lado da rua também. Junto com os fiscais de trânsito, eles tentam organizar o trânsito e garantir a segurança para o abastecimento. Tem bastante gente aqui no posto, a gente vê a fila de carro, que dá a volta no quarteirão. E ambos com o interesse de abastecer, precisando do abastecimento. Então a gente sabe que numa dessas alguém corta uma fila ou se desentende com outra pessoa, como a gente viu em muitos vídeos. Então por isso que a gente está aqui, para evitar isso, para as pessoas conversarem com a gente antes de entrar em vias de fato, em ter alguma briga, alguma confusão.